Pessoal do oitavo A, tudo bem? Estamos aqui novamente numa aula gravada, onde eu planejei uma nova série de atividade física para vocês, um novo circuitinho. Vocês deram uma percepção de esforço lá para mim entre 4 e 6, que é uma toda de esforço bem bacana, que prediz que eu posso pôr um pouquinho mais de intensidade e que vocês vão responder de uma forma muito positiva para o desenvolvimento corpóreo e também para a saúde mental de vocês, tá bom? Então, segue aqui o planejamento dessa semana, explicando aqui para vocês o que eu fiz. Todos eu pus 10 repetições, justamente para que a gente padronize e vocês não se percam durante as atividades, achando que uma tem que ser 10, outra tem que ser 30 segundos, enfim, pode causar uma certa dúvida na hora de fazer o circuito. Então, todos os exercícios que aqui estão propostos, 10 repetições, tá? Iniciando, obviamente, com o skipping, já feito na outra atividade, no outro circuitinho. Lembra que a perna sempre tem que estar alternada, então o membro inferior alternando com membros superiores, tá? Então, se a perna direita está elevada, é o braço esquerdo que está elevado. 10 repetições, certo? 10 de cada lado, de cada lado, não 5 de cada lado para formar 10, e sim 10 de cada lado para se formar 20 repetições no total, ok? 10 de um lado, 10 do outro. Fez, quer descansar 30 segundos, ótimo, percebeu que não há necessidade de descansar, tá? Porque você está bem, não está ofegante, pode ir para o segundo exercício, na qual um agachamento. O importante do agachamento é estar com toda a sola do pé no chão e a distância entre o pé e o outro na linha do seu ombro, tá bom? Não exige, não tem muitas dificuldades, é só pegar, abaixar o corpo, formando 10 repetições, vai sentir uma leve queimação aqui, principalmente do quadríceps, que é a musculatura aqui da coxa, que está sendo bem ativado e também um pouquinho de glúteo, tá bom? Fez as 10 repetições do agachamento, está bem ainda, dá para seguir, professor? Então vamos, ah, professor, cansei um pouquinho, descansa 30 segundinhos, tá? E vamos para a flexão no solo. Se você conseguir fazer com a perna totalmente esticada, está nessa posição aqui, ótimo. Se você não conseguir, joelhinho no chão, o que vai diminuir a tensão para os membros superiores, certo? Bracinhos esticados e faz a flexão no solo, flexionando os cotovelos, ou seja, dobrando os cotovelos e esticando. 10 repetições também. Descansa seus 30 segundinhos e vamos para uma situação de prancha, na qual nós vamos fazer um press shoulder. O que é isso daí? É nada mais do que você tocar os ombros uma hora com cada mão, tá? Então você inicia com as duas mãos no chão, tá? Tira a mão direita, tocando no ombro esquerdo, volta com ela. Tira a mão esquerda, toca no ombro direito, volta com ela. São 10 de cada lado. Isso vai fazer um baita de um trabalho abdominal, né? De prancha alternada, né? Trabalhando toda a musculatura do padrão abdominal aqui e também uma tensãozinha na musculatura lombar, tá bom? Cansou? Porque isso daqui vai cansar um pouquinho, porque a gente vai fazer essa alternância corpórea. Pode descansar 30 segundinhos e vamos para a prancha tradicional. Importante na prancha tradicional, como está aqui configurado na figura, é importante essa linearidade, ou seja, ficar bem retinha. Bunda não tão lá em cima, bunda nem tanto aqui embaixo, certo? Acompanhando a linha do tronco, tá? Como eu projetei 10 repetições, aqui ficariam 10 segundinhos, certo? Terminando a prancha, vamos fazer um afundo com salto. Então, a posição inicial, nessa com a perna para trás, já levanta saltando, aterrissou, você aterriza já com as duas pernas numa função de agachamento. Ok? O que eu planejei, por ser um circuitinho muito mais intenso do que aquele primeiro, planejei duas séries só dessas. E como eu planejei duas séries só desse circuito, obviamente, entre uma série e a outra, você, por favor, descanse seus cinco minutinhos que você tem de direito, e é primordial, porque o descanso faz parte do planejamento físico. Tá bom? Então, esse é o planejamento para essa semana. Obviamente, terminando, lembra de olhar a escalinha de esforço e me dá uma nota, manda para mim lá no chat, para eu poder entender como que seu corpo respondeu a esse tipo de circuito, como seu corpo respondeu a esse tipo de estímulo, e assim eu possa planejar de uma forma melhor que nem nós estamos fazendo, que nem nós fizemos a semana passada para essa. E eu tenho certeza de que você vai ganhar muito na questão saúde mental e saúde física. tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me pergunta lá pelo chat, eu vou estar lá de prontidão, e assim que possível, assim que sua pergunta chegar, vou responder da melhor forma possível, e também esperar a sua notinha na escala de percepção de esforço, que aqui está, depois de concluídas as duas séries daquele circuito que acabamos de visualizar. tá bom? Seguindo com a matéria do LIPE, obviamente, vamos continuar falando do rugby, e eu fiz questão de trazer algumas imagens até para que vocês tenham bastante ciência do que é o esporte, porque a gente falou de onde veio, como veio, quem trouxe aqui para o Brasil, das regras do passe, tanto com a mão quanto com o pé, mas na realidade, o rugby, na sua visão, o que seria o rugby, que é um esporte de invasão, é um esporte onde eu preciso invadir o campo do adversário para poder pontuar. Então, trouxe algumas imagens aqui para vocês, que é um esporte de extremo contato físico, onde o objeto principal é a bola, certo? Então, dá para perceber que a bola sempre está aqui na mão, sendo conduzida para o campo adversário a fim de pontuar. e o adversário não pode deixar você seguir para ganhar esse terreno e ele vai fazer de tudo para que ele impedir a sua projeção e a sua progressão em campo, tá? Então, o rugby tem muito essa conotação física, pode ver que eles têm pouca proteção, eles vão agarrar mesmo, eles vão segurar mesmo, eles vão tentar impedir de alguma forma que você avance para pontuar no campo dele, certo? Então, eu separei aqui algumas regras e dinâmicas do rugby, isso está lá na página 10 do LIPE de vocês, tá? Na qual vamos falar algumas coisinhas, até para a gente poder situar e entender o que é esse jogo, o que é esse jogo tão diferente do que a gente está acostumado de outras modalidades físicas, de outras modalidades esportivas que nós praticamos aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá. Existe o try. O que é o try? O jogador precisa passar a linha do in goal, ou seja, igual no futebol americano, ele tem um H, tá? Ele tem dois posses ali, que são conectados, que tem a visualização de um H, né? E você precisa passar essa linha para poder pontuar, certo? Então, você passando a linha do H, que é o in goal, e encostar a bola no chão, você ganha cinco pontos, esse é o try, certo? É onde você vai ganhar mais pontos no jogo de rugby. Você também tem a conversão, ou seja, após um try, você tem o direito, o jogador deve chutar a bola com a intenção de fazê-la passar por entre os postes. Então, se você faz o try, você pode pegar essa bola, chutar, e se você conseguir fazê-la, passá-la entre os Hs, você ainda ganha mais dois pontos, ou seja, concluindo sete pontos naquela partida. Penalidade. Ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. Um jogador do time que sofreu a penalidade deve chutar a bola na conversão, ou seja, a bola naqueles Hs. Conseguiu transpor a bola entre os Hs, entre o H, você ganha mais três pontos. Certo? Tem o drop goal, chute, que pode ser realizado a qualquer momento da partida, a bola deve primeiro quicar no chão e passar entre os postes, ou seja, entre os Hs ou entre o H. Então, você está correndo de qualquer lugar do campo, você pode soltar a bola no chão, chutar a bola, se a bola passar pelo H, você ganha mais três pontinhos. Line out, cobrada quando a bola sai pela lateral do campo, os jogadores devem fazer duas filas paralelas, ixi, tem que ter uma separaçãozinha, esqueci de dar o espaço, tá bom pessoal? Desculpe pelo erro, então duas filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. Para disputar a posse da bola, os jogadores podem ser levantados formando o elevador, que é uma situação totalmente diferente de qualquer outro esporte, e obviamente causa curiosidade e causa estranheza. E essa curiosidade e estranheza nos leva a querer entender um pouco mais desse esporte. Então, o que acontece? A bola saiu pela linha lateral, o jogador vai cobrar, as duas equipes podem formar ali um bolo de jogador e eles podem estar levantando alguém, formando esse elevador, então eles podem ser levantados para poder fazer a recepção da bola lá em cima e realmente ter a posse de bola novamente. Então, eu separei uma imagem até disso, porque acaba sendo uma coisa muito individual, muito específica do rugby e é muito diferente que nem eu disse de todos os outros esportes. E Scrum, utilizados para reiniciar o jogo após uma infração leve. A equipe que não cometeu a infração posiciona a bola pelo lado esquerdo do túnel formados pelos jogadores que, com a cabeça abaixada, se empurram para recuperar a posse de bola. Quando sai um Scrum, recomeça o jogo aberto. Ou seja, é muito legal, é outra individualidade, é outra curiosidade desse esporte. Então, além do elevador, eles têm essa ação que parece uma guerra, é um empurra, empurra, a bola está aqui no meio e eles vão se empurrando para ver quem consegue jogar a equipe adversária mais longe da bola para que eles possam ganhar posse. Então, outra questão muito, muito diferente de qualquer outra modalidade, muito bacana, mas também podemos aqui, que deixa muito específico, é que esse é um esporte de extremo desempenho físico. Ou seja, os jogadores eles necessitam ser rápidos, ágeis e principalmente fortes. Por que principalmente fortes? Porque eles jogam praticamente sem nenhum tipo de proteção. Então, eles vão tomar empurrão, eles vão tomar um tranco, eles vão tomar empurrados, como eu já falei, eles vão tomar puxões, eles vão se chocar e isso dói muito. e quanto mais forte você for, maior a chance de você ter uma vantagem sobre o seu aniversário e acabar até se machucando menos. Tá? Então, consegui, acho que, concluir bem a questão do rugby aqui, falando sobre as regras e a dinâmica do jogo, dando essa questão dessas curiosidades desse esporte tão diferente e que hoje já temos uma seleção brasileira, já temos clubes que investem nesse esporte, é um esporte que está começando a ficar, se maturar aqui no Brasil, lembrando que ele é um esporte já extremamente difundido na Europa e principalmente na África e, obviamente, por causa disso, existe o time que é o time mais famoso desse esporte que são os All Blacks, se eu não me engano, que eles têm a famosa Haka, que é uma curiosidade que eu vou estar trazendo para vocês na próxima aula. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana, fiquem com Deus e não esqueçam de me dar a notinha da percepção de esforço depois da aula prática executada. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais!